E aí Olha o nariz e a coquete E aí, descampadão Cana, 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 cana A brava, chama de cana Olha o caminho do Exército 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 da salvação A salvação da pátria A pátria aqui não salva nada Idão, né? Tinha essa ilusão? Tinha eles por mais, né? Uma grande decepção Depois que começou a aparecer esse Esse Pablo aí O Bolsonaro Parece que deu uma pagada, né? É O Bolsonaro é contra ele, né? É Eu não queria ainda ele comentar nada Você me falou Que ele não tava apoiando ele Não, ele tava apoiando pra prefeita, né? Tava apoiando o outro lá Que é a mesma porcaria do Dória, né? E aí Esse Pablo, ele tá Tá se destacando muito Muita rapidez, eu acho É Vou fazer isso rápido Se eu tiver algum preparo ainda pra fazer Ainda cês me falam Porque eu tenho até não sei quando aí Pra começar a administrar essa cidade Isso chama-se otimismo Isso que é otimismo, hein? Ele é Isso é otimismo Mas eu digo assim É um fogo que Não é do jeito que o fogo começa rápido Ele apaga rápido, né? Pode ser muito também, né? Pode ter muito grande certeza A não ser que isso é lastra, né? Ele perde o controle de apagar, né? Não precisa se for, né? Vamos ver, vamos esperar pra ver Que nem diz na Bíblia, né? Toda árvore dá o seu fruto referente, né? Se for bom, vai ser bom Se for ruim, vai parecer o que é ruim, então... O problema é que nós temos que comer fogo, né? Se for ruim, é só São Paulo, né? Se for bom, vai se expandir pelo país Deus ajude que dê certo, né? O pessoal sempre fala que o cara que tá na polícia Claramente ele vai na polícia, né? O pessoal não gosta, né? Ele tá trazendo o pessoal nesse metro Porque ele não se dá bem Ele já tá com a vida dele com ele Ele não tem essa missão, né? É uma coisa que é, Não sei lá Tá certo, sei lá Igual o Donald Trump nos Estados Unidos também O cara é milionário, não precisa de... Tá na política, né? Ele tá levando pancada lá? Quietinho De graça, vamos dizer assim Né? Até não, você não pode ir 100 metros Agora acorda, São Paulo Especa pra direita São Paulo São Paulo São Paulo ... São Paulo ... 60km na rodovia dessa e lascamos É uma mulher do Fábio, não é bonita não, é babo É É Ela não está de acordo não, será? Tem que ser candidata Acerta, mas só quem é candidata ela tem que ir na própria notificação Sufoco aí para a situação É 24 horas Agora é muito É 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 A gente vai fazer esse tomando Caralho, não chega muito lá Não, tô brincando Não sei, mas É que isso daí ele faz ar, mas é rápido pra abrir Dentro do ventinho, mas é maluco, caralho É menos que abre a bolinha aqui, ó E abre o pouquinho e vai Eu acho que é um pouquinho de cada lado Que coisa Tá muito barulho Um monte de bichinho explodiu na tela Esse aqui ia vir na minha boca Se eu não tivesse ouvido Eu sei lá, eu sou meia boba Assim, porque Eu não sei o que leva a pessoa ter muita coisa Tipo assim, vários carros Várias casas Eu não sei, eu acho assim Eu mesmo, né Quando eu posso comprar um pouco mais de roupa Eu já me trabalho Tipo assim, pô, não dá nem tempo pra fazer essa roupa Agora é pra você comprar um monte de carro Um monte de sapato, um monte de roupa Um monte de... Ah, sei lá Esse canal será um, né Mas... Eu sou viciado, eu não sou Não sou viciado Não sou viciado Eu acho que é um problema Tá bom Isso não luta muito dinheiro Eu começo a comprar, 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 comprar Depois não consegue administrar Coloca alguém pra administrar Começa a passar a perna Você não foi ele falando que ele paga Porque se os carros são usados Ele não tá nem tempo de usar pra solicitar Tá bom Ele tem que pagar uma tensão virtual É Muita coisa também é Não é Não é bom Eu acho Eu não acho A gente é dois E nós estamos pensando Agradecer a Deus pra gente ter Que a gente consegue sobreviver Sem faltar E sem sobrar Tá bom demais Apesar que as vezes A gente tem um só Tem dois A um pros outros E o ar que faz falta A gente acaba A gente está precisando de outro Não é Não é que aconteceu isso comigo Mas eu não sei Porque quando tem uma coisa Que eu coloco Ou sigo outra Um pouco melhor Eu já quero se fazer Aquela Isso aí tá no ser humano Eu já Que coisa que eu percebo Pra motivar o ser humano A evoluir Eu não guardo aquele que está Nem usando Aí eu compro outro Eu já quero se fazer Daquele que eu estou usando Entendeu Eu quero estar com a mãe Eu quero passar com a frente Eu não quero ficar guardando Eu não posso ficar com o homem Eu não posso Não sei se da deserto Não tem nem um carro Só nós Agora passou um ônibus Ah, temos um caminhão 235 quilômetros Já deu até agora Mais metade É, mais da metade Passou um pouco da metade Do caminho Que nós vai chegar lá Se tivesse se atrapalhado Daí eu estava Mais com a frente Daria 8 quilômetros Oito não Oito não Oito não